É hora dos brasileiros colocarem em dia o título eleitoral, por isso cartórios eleitorais em todo o país fizeram plantão no feriado desta quinta-feira e farão durante todo o final de semana. Dia 7 de maio, na próxima quarta-feira, vence o prazo para que os brasileiros se coloquem em dia com a justiça eleitoral e estejam aptos a votar no próximo mês de outubro para escolher presidente da república, governadores, senadores, deputados estaduais, federais e distritais, no caso do Distrito Federal. Em muitos estados, a justiça eleitoral está fazendo plantão, inclusive neste feriado 1º de maio e no próximo final de semana. Aqui no Rio Grande do Sul é um exemplo disso. Eu vou buscar mais informações agora com a chefe do cartório eleitoral da 10ª Zona Eleitoral, Patrícia Stefanello. Que serviços estão sendo prestados, Patrícia, durante esses plantões? Bom, durante esses plantões todos nós prestaremos os serviços específicos de confecção de título e regularização, atendimento especializado e exclusivo aos eleitores. Que tipo de documentos os eleitores devem trazer? Para toda e qualquer operação no cartório eleitoral, deve o eleitor trazer documento de identidade com foto e comprovante de endereço. Transferência de título também é efetuada? Transferência de cidades, transferência de locais de votação, qualquer operação com título eleitoral para regularizar, para que a pessoa possa votar neste ano de 2014, em outubro. As pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida têm um atendimento, uma atenção especial este ano também, né? Isso, exatamente. Também até o dia 7 de maio nós estaremos atendendo essas pessoas que têm que vir ao cartório eleitoral, comunicar a sua necessidade, a sua deficiência, para que a gente possa adaptar uma sessão eleitoral ao caso específico. A internet poderá ser utilizada de alguma maneira para agilizar esses atendimentos? Sim, a internet pode ser utilizada pelo próprio eleitor para atualizar o seu cadastro e adiantar o atendimento, mesmo tendo que se dirigir ao cartório eleitoral posteriormente. E também pode fazer um agendamento prévio para ter seu atendimento pré-agendado, perdão, pela redundância, quando chegar ao cartório eleitoral. 7 de maio é o limite, então, para quem quiser votar em outubro? 7 de maio é o limite para quem quiser votar em outubro. A partir de 7 de maio nós não fazemos mais nenhuma operação, a não ser, é importante que se diga, segundo as vias de títulos em que não há nenhuma alteração de cadastro. Obrigada pelas informações, Patrícia. Cada TRE tem autonomia para definir os seus horários de plantões, cabendo, portanto, a cada eleitor saber qual a rotina do seu estado. Lena Caetano para a Rede Novo Tempo. De acordo com pesquisas, o brasileiro passa mais tempo na internet do que em outras mídias, como a TV, por exemplo. Renan passa cerca de 10 horas por dia de frente para a tela do computador ou do celular. Navega por sites de entretenimento e de informações, com os olhos sempre atentos. A gente pensa que sair do computador vai dormir, mas graças ao Wi-Fi você fica no celular até pegar no sono. Com 28 anos, Renan faz parte de um grupo formado por milhares de pessoas que vivem conectadas o tempo todo. Elas trocaram o rádio e a TV pela rede internet. Olha, TV, eu assim, dei uma reduzida em rádio muito menos. Rádio é mais para ouvir música e tudo mais e não uso como, assim, informação em si. Agora, TV, eu consigo agora selecionar o que eu quero assistir e o que eu gosto de assistir, né? De acordo com esse especialista em novas tecnologias, a possibilidade de interação que a internet oferece atrai um número cada vez maior de pessoas. Ele também acredita que a TV não vai deixar de existir com o avanço da internet, mas vai ter que mudar a forma de se comunicar com o público. A televisão ainda é e vai ser durante muito tempo a principal mídia. O modelo de negócio vai ter que mudar, as pessoas vão ter que entender melhor como chegar ao público. Hoje, existem pesquisas que mostram que 60% das pessoas que estão assistindo televisão, elas estão também com algum outro expositivo ligado. Então, ela está assistindo televisão, ela está com o computador ligado, ela está com o telefone celular ligado e fazendo, na maioria das vezes, né? Isso fala os 40% desse grupo, está fazendo comentários sobre o que ele está assistindo. Preocupados com a possibilidade de ver um despretensioso namoro ser transformado em união estável, jovens ou pais dos jovens estão optando por formalizar contrato de namoro. Amigos, eu não sei se exatamente jovens ou pais abastados desses jovens estão preocupados com a possibilidade de um simples relacionamento, uma ficada, como se dizem atualmente, vá estabelecer uma união estável. Por isso, estão fazendo o que se convencionou chamar de contrato de namoro, ainda pouco difundido, mas já com algum alcance, em que se coloca que os jovens que estão se relacionando não têm o propósito de estabelecer, pelo menos, por enquanto, uma vinculação com o propósito de fazer família ou de unir esforços sob o mesmo teto. É uma questão que vai gerar polêmica, porque hoje há uma modificação na lei que não tinha a possibilidade de tão rapidamente se estabelecer essa união, porque fixava-se prazo mínimo de cinco anos ou a existência de prole. Mas a lei atual mudou, diz que a união entre um homem e uma mulher com o propósito de fazer um laço já permite a realização dessa união estável. Aliás, até já existe a possibilidade dessa relação não envolver exatamente um homem e uma mulher. Muita gente contesta, até do ponto de vista ético, moral e religioso, essa chance que se estabeleceu de uma forma até que violenta a norma legal. O grande problema disso tudo é que os juristas estão divididos entendendo que contra a ordem social não se estabelece norma contratual. Mas a própria união estável é reconhecida através de contrato, daí ficar uma grande polêmica. O fato é que essa possibilidade do contrato de namoro está estabelecendo pelo menos uma tentativa de evitar que numa separação futura vá haver até disputa sobre bens. É o que está valendo no momento. Contrato de namoro, quem diria? Começou hoje em todo o país a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O Brasil não tem casos da doença desde 2006. Apenas no Tocantins, cerca de 8 milhões de cabeças de gato deverão ser imunizados. A primeira etapa da vacinação acontece em 21 estados e no Distrito Federal. Todo rebanho precisa ser imunizado contra a febre aftosa. Atualmente, 14 estados têm status de zona livre da doença com vacinação. Um deles é o Tocantins, que superou o índice de 99% de imunização. O estado conta hoje com um rebanho de mais de 8 milhões de animais. Não tendo a mais vírus da febre aftosa no estado de Tocantins, permite que a gente ganhe mercado para a nossa carne. Isso faz com que agregue valor comercial à nossa carne. Então, isso vai valorizar tantas indústrias que dependem da carne de qualidade, que vão exportar, quanto os próprios produtores. Então, é essencial sempre se manter atento, fazer a vacina corretamente. As lojas de produtos agropecuários já estão com os estoques de vacinas prontos para atender os produtores rurais. O mês de maio é um mês de bastante expectativa, porque é vacinado todo o rebanho, né? Então, assim, a empresa já procura com antecedência estocar todas as vacinas, todas vermífugos. E, realmente, a expectativa é grande. A primeira etapa da campanha vai até o dia 31 de maio. Vale lembrar que o produtor precisa comprovar a imunização do rebanho após a vacinação no órgão de defesa agropecuária do estado. Agora são 7 horas e 23 minutos e, a seguir, 20 anos sem Ayrton Senna nas pistas. E lembre a emoção que marcou a história no automobilismo brasileiro.